Aqui a gente tem um gráfico do crescimento exponencial, do tempo, quanto tempo demorou para atingir 50 milhões de usuários em determinados segmentos. A aviação demorou 68 anos para atingir 50 milhões de usuários, telefonia 50 anos, os smartphones 4 anos e a Pokémon GO de 0,05 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O que a gente quer dizer com isso? Há anos atrás, a velocidade na qual as coisas aconteciam era muito mais lenta do que a velocidade na qual as coisas estão acontecendo agora. Por razões óbvias, hoje a gente vive um mundo sem barreiras geográficas, com comunicação espalhada a todo tempo, informação para os quatro cantos. Isso tudo faz a gente desenvolver novos comportamentos e faz com que isso se torne quase uma questão de sobrevivência. Vamos fazer uma analogia lá à teoria de Darwin, né? Darwin falava assim, o animal que vai sobreviver, teoria da evolução das espécies, hein? Guarda esse. Tiago também é cultura. O animal que vai sobreviver, não é o mais inteligente, nem o mais forte, mas o que se adaptar mais rapidamente às mudanças. E a teoria da evolução das espécies, ela se aplica claramente às empresas e mais claramente ainda aos profissionais, às pessoas. O profissional que vai se dar bem diante de um contexto 4.0 é o profissional que se adaptar a tudo que está acontecendo. Cara, eu tenho que entender as regras do jogo e saber jogar o jogo conforme as regras. Pode ser que a regra mude, pode ser que de uma hora para outra surja o VAR e às vezes muda para melhor. Enfim, a gente tem que saber com a regra e se adaptar rapidamente. Quem mais se adaptar, quem se adaptar mais rapidamente vai estar um passo à frente nesse processo competitivo. O fato é que as mudanças estão rolando e o engenheiro que fica parado vai ser conhecido como os dinossauros, né? A gente tinha muito essa brincadeira. Chegou a geração, a geração Y chegou e aí tem os dinossauros, aqueles caras resistentes às mudanças e tal. Mas, meu, esses caras já perderam espaço e o mundo está muito rápido e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Vamos lá. Aqui alguns dados para a gente corroborar sobre isso que eu estou falando. Em todas as indústrias e mercados, todas as organizações estão movidas pelo imperativo de transformação. Então, a nossa taxa global de progresso tecnológico está dobrando a cada década. E diante disso, 85% dos tomadores de decisão das empresas, eles têm dois anos para fazerem incursões na transformação digital ou corre o risco de ficar para trás. As empresas que ficam paradas nesse processo, que não se preocupam em se tornar digitais, que não se preocupam em adotar novas tecnologias e inovações, elas estão fadadas a ficar paradas no tempo. E aí são vários e vários exemplos de empresas que eram líderes dos seus respectivos setores, dominavam e às vezes até com certo grau de conforto e que ficou parado no tempo e novas soluções surgiram e elas perderam competitividade. Muitas delas, inclusive, deixaram de existir. Desde 1965, apesar do aumento da produtividade do trabalho, o retorno sobre os ativos das empresas americanas diminuiu em 75%. O que esse número diz para a gente? Que os novos negócios, eles não estão relacionados com os ativos das organizações. As empresas que valem mais não são as empresas que têm maiores ativos. Em outros tempos eram assim, né? A empresa que valem mais é uma mineradora, uma siderurgia, empresas que tinham ativos muito grandes, né? Muitos funcionários trabalhando. E hoje as empresas que valem mais são empresas de tecnologia, empresas que não têm necessariamente essa relação de ativos direta. Então, em dezembro de 2017, a Exame lançou uma matéria. Essas profissões podem acabar até 2030, ao menos para os humanos. Na hora que a Exame lançou essa matéria, gerou uma polêmica danada. as pessoas começaram a falar, rapaz, vou perder meu emprego. Teve gente falando que engenharia de produção ia acabar. E várias coisas assim, né? Bem, bem insanas. Em 2019, 12 de agosto de 2019, a Exame solta uma outra matéria. Essas profissões vão precisar de 700 mil pessoas qualificadas até 2023. Tecnologia e engenharia dominam as listas divulgadas pelo Senai de demandas de profissionais de nível superior até 2023. Então, por um lado, a Exame mostrou profissões que vão acabar. Realmente, existem profissões que são relacionadas a tarefas repetitivas que serão substituídas por inteligência artificial. Isso é natural, é a otimização do processo. Mas, na mesma velocidade de eliminação ou de substituição de algumas profissões, vem a criação de outras profissões, o desenvolvimento de novas habilidades. E o profissional que vai se dar bem nesse contexto é, claro, o profissional que vai estar atento a isso e se adaptando ao que precisa. Ainda assim, a maioria das pessoas ainda luta para compreender o impacto total da era digital e entregar novas iniciativas de informação. O que é isso? Das poucas empresas que já perceberam esse movimento, a maioria ainda não está muito clara o que vai acontecer e como isso vai impactar no seu negócio. Apenas 26% dos executivos sentem confiança de que sua companhia entende totalmente o potencial digital para mudar a criação de valor. Um quarto dos caras entende que a companhia compreende realmente o que está acontecendo. E desses, apenas um em cada três concordam que as prioridades digitais estão completamente alinhadas com as estratégias da organização. Então, se a gente tem uma iniciativa que não está alinhada com a estratégia, a chance de não dar certo, ela se potencializa. Esse é o cenário que a gente está inserido. Esse cenário, esse mundo, é o mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? É um mundo que traz volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Ok? Soluções voláteis, muitas informações, questões incertas, complexas, porque envolvem diferentes frameworks, diferentes processos, diferentes maneiras de lidar. E com ambiguidade, uma vez que a gente tem informações abertas, informações e competições abertas, fazem com que a gente tenha essa competição contínua num processo de desenvolvimento. Essas são as características desse mundo que a gente está inserido. E aqui tem uma série de recursos, ferramentas, tecnologias, soluções, mindsets, frameworks, chame como quiser. Prince, PMBOK, Agile, Six Sigma, Lean, Big Data, Scrum, Design Thinking. Meu, isso tudo aqui é um monte de ferramenta, é um monte de maneira de pensar, vamos chamar assim, metodologias ou frameworks, que ajudam a gente a nos organizar nesse mundo maluco. A real é essa. Ah, Thiago, qual que é a melhor? Não tem melhor, tem mais adequada. E aliás, a risco de dizer, não tem nenhuma que é 100% adequada. A gente, as empresas, elas fazem o movimento de pinçar cada prática dessas metodologias e criar a sua própria metodologia, a que faça mais sentido dentro da sua cultura organizacional, dentro do seu processo. A volatilidade se combate como? Com a visão. Se eu tenho um sistema volátil, eu tenho que ter a visão de onde eu quero chegar. Mas é claro, eu não posso também, ter uma visão e também não trabalhar com a agilidade necessária para se adaptar à sua visão diante do que o mundo nos mostra. A incerteza se combate com o entendimento. Então, várias dessas filosofias aqui pregam o que é entender a ótica do cliente, transformar as necessidades implícitas em necessidades explícitas e por aí vai. Essa complexidade a gente combate com clareza, mapeando, desenhando as soluções, as informações, fazendo com que as pessoas compreendam o processo, trazendo clareza. E essa ambiguidade a gente combate ou a gente soluciona com a agilidade. Então, no ambiente competitivo, onde a gente tem diversas soluções e um cenário de competição constante e que não cessa nunca, a gente tem que ter agilidade. Porque no mundo competitivo, quem for ágil vai estar um passo à frente. Steve Jobs tem uma frase muito legal que ele fala, A inovação distingue um líder de um seguidor. Então, a gente tem que ter agilidade para estar inovando e para estar sempre na liderança num mundo com alta ambiguidade.